E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje eu consegui uma coisa que vocês sabem do que que tá se tratando. Vocês sabem que foi muito bom eu ter instalado a câmera de segurança aqui na minha casa. Sim, nessa casa que eu gravo os vídeos, eu andei tendo muito problema assim com vizinhança e tal. E eu acabei colocando algumas câmeras de segurança aqui esses dias atrás. E em uma dessas câmeras eu acabei flagrando o Rafael, aquele cara que me vendeu a MT-09. Não sei se vocês lembram dele, o ex-dono da MT-09. Ele pichou o portão ali de casa e mano, até onde eu sei, isso é crime. Fazer pichação, pelo que eu sei, é um negócio que se a polícia pegar, dá rolo. É verdade. E se você faz isso, você é um marginal. E no meio disso tudo, o que que eu penso? Eu vou fazer o seguinte, vamos cobrar pra ele pintar esse portão. Eu ia acabar deixando quieto, sabe? Eu ia entrar em contato com a imobiliária e ia falar, meu, me ajuda aí, me arruma um pintor pra pintar aqui na frente. Mas não, eu pensei bem, eu falei, quer saber? Eu sei onde ele mora, eu sei quem ele é. Vamos até a casa dele e vamos falar pra ele pegar e pintar aquele portão ali. Porque mano, isso é crime, velho. O cara chegar e pichar meu portão e ir embora simplesmente como se não tivesse acontecido nada. Não, é certo. Ele vai ter que arcar com as consequências, vai ter que dar um jeito nisso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em contato com ele. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Garante a sua blusa ou a sua camiseta 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido, hein? Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali dentro, vamos ligar pra esse ex-dono MT-09. E vamos falar, meu amigo, pra ele pegar e vir aqui, mandar alguém pintar esse portão. Ou ele mesmo vem e pinta. Duas horas depois... Vamos fazer então o que eu falei, vou ligar aqui pra ele, mano. E vamos cobrar isso aí. Eu quero um portão novo. O cara vem aqui, picha o meu portão e vai embora, tipo, como se nada tivesse acontecido. Não. Tá chamando. Caiu? Parece que caiu a ligação. Deixa eu ligar de novo. Ligação caiu. Ah, filho. Que merda, né, hein? Deixa eu ligar de novo. Vou tentar outra vez, né? Liguei aqui, chamou, mas a ligação caiu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar outra vez pra ele, pra gente pegar e pedir pra ele pagar o portão, que ele foi errou, né, mano? Ele acabou com o meu portão. Como vocês viram, tem duas pirocras no meu portão e tá escrito lá, ainda é enorme assim, idiota, com um acento errado, né? Porque ele é analfabeto. Mas, vamos fazer o seguinte, vou ligar aqui, mais uma vez pra ele. Vamos lá, Rafael. Fala comigo, Rafael. Tá correndo? Na hora de vir aqui, pichar o portão é gostoso, né, Rafael? Tá, shaman, 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 shaman. Pô, tá difícil, hein? Aleluia. Alô? 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 Ô, Rafael, tá correndo de mim? Não tá querendo atender o telefone, hein? Não, cara, não tocou aqui, não. Hã? Não tinha tocado? Ah, não tinha tocado? Nossa, já tô se ligando aqui, já veio umas duas horas já, velho. Deixa eu te falar uma coisa, velho. Que merda é essa que você veio fazer aqui em casa? Hã? Faz o quê? Tá louco? Que merda é essa que você veio fazer aqui no portão de casa? Que que eu fui fazer, louco? Mano, você pichou o portão de casa, velho. Que pichou, rapaz? Você falou que é pra ficar quieto no meu canto, pra não ter mais briga. E eu falei, beleza, velho. Então, sabe que o negócio é o seguinte, não sei se você viu, mas eu consegui filmar a sua lata fazendo isso. Filmar como, cara? Filmar não, rapaz. Mano, o negócio é o seguinte, eu não tô te ligando pra te encher a linguiça pra ficar falando, batendo papinho com você, não. Eu tô ligando porque eu quero que você venha aqui e mande alguém pintar essa merda desse portão, que tem duas pirocas desenhada no meu portão e tá um idiota no meio do portão enorme. Rapaz, não foi eu que desenhei. Que não foi o seu, o quê, mano? Tá na filmagem, velho. Que filmagem? Na filmagem da câmera de segurança. Que câmera? Da câmera. Você tá achando que os outros é burro? Tá achando que ninguém filmou você ali, pichando o negócio? Não, cara, não foi não. Você tá onde, Rafael? Não, não foi eu. Você tá na sua casa? Não, não foi eu. Você tá na sua casa, Rafael? Tô. Tá na sua casa? Então eu vou fazer o seguinte, aguenta aí que eu tô indo aí, eu vou falar com você pessoalmente. Relaxa que eu não tô indo pra fazer trollagem, não tô indo pra falar nada, só tô indo pra conversar contigo, beleza? Então já eu tô aí, você vai ver o que eu tô falando aí. Quer saber? Vamos pegar, vamos pegar a moto, vamos lá na casa dele, que ele não vai desbaratinar não. Vocês viram que eu liguei e ele tava aqui, não, não sei de nada, disse daquilo, mas ele sabe sim. Vamos pegar a moto, vamos lá na casa dele, que não vai fazer esse cara pagar o portão daqui de casa, tá ligado? E bom, tamo indo lá na casa do Rafael e eu vou cobrar esse portão pra ele pessoalmente. Mano, filme meio, cara, fazendo tudo aquilo, tá ligado? Então tio, eu não vou deixar baixo não, não vou deixar baixo não, vou falar pra ele. Se ele não pintar esse portão, eu vou pegar e vou dar queixa na polícia e o negócio vai ficar mais louco do que ele acha que pode ficar, tá ligado? Ele tá achando que é uma uva, tá achando que é uma uva. E ainda vou com a ex-moto dele na casa dele ainda, pra ele largar a mão. Vocês vão ver. É, isso não deve ter, o bagulho vai ficar louco pro seu lado, fio. Vai ter que pintar o portão, cê é louco, mano. Ô, acabou com o portão, mano. Pode até ser uma pirocuna no portão. Tem cabimento um negócio desse, tio. Nossa, moto esquece o barulho também. Tá, coisa linda, hein. Ó. É, Rafael, o negócio vai ficar louco pro seu lado, Rafael. Vai ficar louco pro seu lado. Eu vou dar um cortinho, galera, no vídeo, pra não mostrar certinho como que chega na casa desse infeliz ainda, beleza? Bom, tô chegando aqui já. E pelo jeito ele tá me esperando ali. Tô vendo alguém sentado ali. Toma cuidado desse bairro dele aqui, mano. Cheio de segurança, tá ligado? Pra esse cara pagar pro segurança e vir dar um pau no nó, isso é doipalito. Você tá ligado do jeito que é, né? Deixar a moto até o mesmo jeito que não deixa isso. Nossa senhora, que frio, mano. E aí, Rafael, beleza? E aí. Ainda bem que você me inspirou, né, velho? Não, o negócio é o seguinte, mano. Aconteceu um negócio lá em casa, lá, tá ligado? Foram lá na frente e zoaram a frente da minha casa inteira, tá ligado? Como você fala que foi eu? Eu falei que é você ainda? Mas... Como você tá vindo aqui na casa? Ah, tá. Foram lá em casa, tá ligado? Picharam tudo o portão, tá ligado? Você sabe o que eu tô falando. Você não é bobo. Você não é bobo. E eu vi que você... Não vem com esse papo assim, como você já tá me acusando. Eu nem cheguei a acusar você, você já tá se doendo. Mas você já vem falando de fichação. O negócio é o seguinte, eu coloquei câmera lá em casa, entendeu? Coloquei câmera de segurança. Já ouviu falar? Câmera de segurança? Já. Então. E tá a sua pessoa lá, indo lá, fichar o negócio, tá ligado? Você chegou lá, né? Daquele jeitão, grazela seu, andando pra lá e pra cá. Olhando, ver se ninguém ia ver nada. Sendo que no final tinha uma câmera. Apontada pra sua cara. Tá. O negócio é o seguinte. Eu vim aqui pra pedir pra você ir lá e pintar aquele portão, tá ligado? E eu não quero uma confusão com você. Tá vendo que eu tô com a sua moto ali, ó. Ex-moto, né? A moto que eu comprei, tô de boa, entendeu? Tô feliz com a motoca. Mas, mano, pra acabar isso aí, quero que você vá lá e pinta o portão. Eu não vou pintar o portão de ninguém não, pô. Você que foi lá e pichou, não foi? Não. Não foi? Tá na filmagem que foi, entendeu? Na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu quero que você vá lá, você vá lá pintar o portão. Senão eu vou pegar e vou entregar aquelas imagens que eu tenho pra polícia e vou dar queixa de você. Não, pode levar pra polícia, acho que sou o quê? Posso levar pra polícia? Vou levar, mas você acha que eu vim na minha casa aqui, vou ficar pintando aqui, eu virei o quê? Só isso que eu queria te avisar. Você pichou o negócio lá, você vai ter que pintar. Só isso. Só isso. Você pichou o negócio, você não quer pintar? Não vou. Não vai pintar? Não vou. Sabe disso, tá filmado. Não é? Tá filmado. E o dia que você vem aqui e você grava aqui na minha casa, e aí mais onde eu vou estar? Não importa, não importa, porque você foi lá pichar, você foi lá pichar. Leva lá que eu levo também. Seguinte, você vai pintar o portão. Então beleza, eu vou te dar 24 horas pra você pegar e ligar pra mim e falar se vai pintar ou não. Porque senão eu vou chegar lá e vou levar pro delegado. Se você quiser fazer algum BO aí, de bagulho de drone, da merda toda, dane-se, entendeu? Eu quero meu portão pintado. Só isso que eu te falo. Não vai pintar, né? Vamos ver se não vai pintar. Vai pintar? Acho que vai. Vai pintar, tô falando que vai. Vamos ver se não vai. Azul o portão da casa dos outros. Ele não quer pintar? Parece. Parece. Aparece. Bom. Fazer o seguinte, então. Vou voltar pra casa e lá eu continuo conversando com vocês, beleza? E bom, cheguei aqui em casa e cara, esse Rafael, esse cara é uma figura. Tipo, vocês viram que ele falou que não quer pagar o portão. Ele falou que não vai pagar a pintura porque não foi ele que fez. Sendo que vocês viram o vídeo junto comigo que ele fez isso no portão. Sim, tem imagem disso. Olha lá. E ele tá pichando o negócio, mano. Ele nem se ligou que coloquei câmera. Ele falou que não é ele, mas eu vi as imagens, eu vi o rosto dele. E sinceramente, um cara que me vendeu uma moto e deu tanto problema assim, eu ver o rosto dele e não reconhecer seria um pouco difícil, não é mesmo? Bom, igual eu falei pra ele, eu te dou 24 horas pra você resolver se você pinta ou não, se não eu vou pegar e vou chamar a polícia. Vou entregar as imagens da mão da polícia, vou abrir queixa. E se ele tiver coisa pra reclamar comigo também que eu fiz, pode reclamar. Mas isso do portão eu não vou deixar abaixo. E bom, vamos fazer o seguinte, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando aí, ó, galera, pra quem não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho